Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Hoje vamos aprender como usar a estrutura adjetivo mais to mais verbo. Por exemplo, quando queremos dizer difficult to understand, estamos ligando um verbo no infinitivo, nesse caso to understand, ao adjetivo difficult. No português, difficult to understand vira difícil de entender. Vejam as seguintes frases. Mary não fala muito claramente. É difícil de entendê-la. Mary doesn't speak very clearly. It is difficult to understand her. Mary doesn't speak very clearly. It is difficult to understand her. Mary não fala muito claramente. Ela é difícil de entender. Mary doesn't speak very clearly. She is difficult to understand. Mary doesn't speak very clearly. She is difficult to understand. Essas duas frases têm o mesmo significado, mas estruturas diferentes. Você pode usar a mesma estrutura com outros adjetivos. E vamos ver agora alguns exemplos. Você acha que é seguro beber essa água? Do you think it is safe to drink this water? Do you think it is safe to drink this water? Agora na estrutura diferente. Você acha que essa água é segura para nós bebermos? Do you think this water is safe to drink? Do you think this water is safe to drink? As perguntas do exame foram muito difíceis. Foi impossível respondê-las. As perguntas do exame foram muito difíceis. Elas eram impossíveis de serem respondidas. Sarah tem muitas ideias interessantes. É interessante conversar com ela. Sarah é uma pessoa interessante de se conversar. Você também pode usar a estrutura adjetivo mais substantivo mais to mais verbo. Esta é uma pergunta difícil de responder. Lamento saber que a sua mãe não está bem. A Candy ficou surpresa ao te ver? Foi uma viagem muito cansativa. Nós estamos felizes por chegar em nossa casa. Very good! Faça agora uma frase com adjetivo mais to mais verbo aqui embaixo nos comentários e melhore seu inglês. Siga o Melhor Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo Melhor Seu Inglês Podcast no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação, para todos os níveis e apreços acessíveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e até a próxima aula! Keep studying English!